Fórmula 1 sofrendo com bouncing e purposing novamente e se torna um problema grave que pode até mesmo tirar o efeito solo da categoria a partir do próximo regulamento, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. O assunto de hoje é bem sério, nós vamos sair um pouquinho da silly season, como foram os dois vídeos de ontem, e vamos entrar num âmbito um pouco mais técnico e que pode ser mais certo do que os rumores de transferência de pilotos. Conforme a matéria que você confere aí na descrição lá do The Race, a Mercedes voltou a ter problema e um problema grande com o bouncing, já já a gente vai explicar a diferença do bouncing para o purposing, mas isso não ficou restrito apenas a Mercedes e existem consequências. Então vamos do início, qual a diferença do bouncing, do purposing e por que que isso é importante ainda em 2023? Para você que às vezes não assistiu a temporada de 2022, os carros voltaram a ter o chamado efeito solo, só que existe um contra-efeito do efeito solo, que é o purposing. O que seria isso? No efeito solo, o ar passa por baixo do assoalho e o assoalho tem muito mais importância do que em regulamentos anteriores. O ar sempre passa por baixo do assoalho, melhor dizendo, só que no efeito solo é amplificada a importância do assoalho. Então o assoalho é literalmente sugado para baixo, gerando a performance e a estabilidade dos carros. Só que quando o carro fica baixo demais nesse efeito, o ar para de passar ali e aí a suspensão joga o carro para cima novamente. Quando o carro sobe, o ar volta a passar e aí o efeito solo começa de novo, puxando o carro para baixo. E aí você fica nesse efeito eternamente enquanto o carro estiver em alta velocidade, geralmente acima dos 250 km por hora. Por isso, os pilotos ficavam quicando. O carro ficava para cima, para baixo, para cima, para baixo, numa velocidade absurda. E nós tivemos muitas reclamações no ano passado, principalmente na primeira parte, o que acarretou na intervenção da FIA a partir do Grande Prêmio da Bélgica. Já falamos inúmeras vezes sobre a DT-39, não vou me estender muito nesse assunto. Então o Purpose é um efeito aerodinâmico, um contra-efeito do efeito solo. Já o Bouncing é um efeito mecânico, ele pode estar relacionado a um ajuste do carro, a um ajuste de suspensão, pode estar relacionado à ondulação do próprio circuito. Então às vezes o piloto passa num trechinho específico, mesmo que em baixa velocidade, e tem o Bouncing. O Bouncing é um pouco menos uniforme do que o Purposing, porque o Purposing vai ficar acontecendo enquanto estiver em alta velocidade. O Bouncing não, vai ser naquele trechinho específico da pista, naquele ponto que está ondulado. Então o Bouncing é um pouco até mais fácil de resolver, porque é um ajustezinho que você faz ali no carro e pronto, você muda a situação. O que aconteceu é que durante o Grande Prêmio da Bélgica, Russell e Hamilton voltaram a reclamar muito, e a on-board mostrava que sim, a Mercedes estava passando por esse problema novamente. Só que uma fala específica do Russell me chamou bastante atenção. Ele falou que não foram os únicos, que outras equipes também tiveram esse problema, o que indica que ele teve feedback de outros pilotos, e isso é importantíssimo. A intervenção da FIA no ano passado foi pra justamente você diminuir qualquer chance de ter o Purposing, já que o Purposing estava sendo um grande problema, inclusive com alegações de que faria mal à saúde dos pilotos. Só que o Purposing é impossível de ser eliminado, caso você queira utilizar o efeito solo no seu máximo, porque sempre vai existir esse contra-efeito. Então o que a Fórmula 1 fez? Mexeu na flexibilidade do assoalho e aumentou a altura mínima do carro na traseira. Para 2023, até tiraram a questão do assoalho, mas aumentaram um pouco mais ainda a altura mínima da traseira, gerando um efeito parecido com o do assoalho no ano passado. Ao longo da temporada 2023, temos reparado que sim, alguns carros ainda quicam um pouquinho, mas nada absurdo comparado a 2022. Pelo contrário, está muito mais tranquilo, nós não vemos os pilotos reclamando no rádio. Isso para agora que tivemos a Mercedes falando disso mais abertamente. O Mike Elliott, da Mercedes, falou justamente isso. Eles estão analisando se foi uma questão muito peculiar de spa ou se é realmente algo relacionado ao carro e ao regulamento. Provavelmente foi relacionado ao setup do carro, já que tiveram pouco tempo de pista neste final de semana para poder definir o setup. Tiveram tempo com chuva, que tirou bastante desse período de acerto e isso faz com que o piloto não consiga ter o ajuste fino do carro, aumentando a chance de bouncing e não de purposing nesse caso. Se o problema da Mercedes foi apenas bouncing e o das outras equipes também, menos mal, porque significa que o purposing pelo menos está controlado, já que as equipes não podem utilizar o máximo do efeito solo. Inclusive, fala-se muito da Red Bull está andando bem baixa, mais baixa que todo mundo e controlando o purposing. Se isso for uma verdade, se ela estiver muito mais baixa que todo mundo, vai ser um feito e tanto, mas aparentemente está todo mundo na mesma média. E os impactos desse novo problema ou da manutenção do problema do ano passado podem ser sentidos já no regulamento de 2026. Isso porque a Fórmula 1 está fazendo junto das equipes os últimos detalhes do regulamento e se o problema do efeito solo continuar, provavelmente sairemos do efeito solo para voltar a um esquema mais parecido com o que era até 2021, em que a pressão estava bem distribuída entre asa dianteira, assoalho, asa traseira, passando pelas três partes do carro e não mais tendo o efeito de sucção, vamos assim chamar, embaixo do assoalho, mas sim tendo um efeito de pressão em cima do carro para que ele tenha a sua estabilidade aerodinâmica. São coisas diferentes e geram estabilidades diferentes. O efeito de pressionar o ar em cima do carro para gerar estabilidade tende a ser menos estável, tende a ser mais sensível ao ar, por isso que os carros não conseguiam andar tão próximos dos outros no regulamento anterior. Já o efeito solo gera uma estabilidade enorme porque o carro está sendo sugado para baixo, ele consegue então fazer as curvas com muito mais aderência, com muito mais estabilidade e você não fica tão dependente das asas, fica mais dependente do assoalho, gerando um carro que consegue perseguir os outros mais próximo, desgastando menos pneu e mantendo a estabilidade do carro. A questão da estabilidade é até simples de explicar porque a aerodinâmica depende do vento e se você não tem vento, se você está no vácuo, por exemplo, não tem o vento passando ali, o ar passando, aí não tem como gerar estabilidade. Então é um belo de um problema para a Fórmula 1. Eu gosto do efeito solo, acho que ele faz bem para a categoria, eu acredito que o novo regulamento deve ser feito em cima do efeito solo, com carros menores, mais leves, menos complexos, porque isso ajuda na hora de ultrapassar, porém, se for para ficar tendo esse tipo de problema, em que as equipes não conseguem extrair o máximo pelo simples fato de ficar quicando na pista, aí não vai ter escolha a não ser voltar para o esquema antigo. E eu quero saber, obviamente, a sua opinião aí nos comentários do que você acha que deve ser feito. Talvez você seja até dessa área de aerodinâmica e pode dar uma ideia de como solucionar ou pelo menos limitar ainda mais os efeitos negativos do efeito solo e também do bouncing. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!